Aqui é a Exclusiva Automóveis, que tem pra você as melhores ofertas em seminovos. Quer trocar de carro numa grande negociação? Então vem pra Exclusiva Automóveis, porque esta semana o Pátio tá lotado com as melhores ofertas. Bom dia, Suelen. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. E agora a gente também está atendendo o sábado das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Vamos ver o nosso estoque? Vem pra cá, vem pra Exclusiva Automóveis. Olha só a primeira super oferta aqui na Exclusiva Automóveis. Vem este Hyundai HB20. Este é 1.6, é um Comfort 2017 por R$ 40.900. Apenas R$ 40.900. Tá inteiraço bonito. Bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem? Manda mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Honda HR-V. Esta é uma 1.8, câmbio automático é uma 2016 por R$ 67.900. É incrível, mas é preço abaixo do preço praticado pelo mercado. É preço abaixo da tabela FIP. É preço mais barato da cidade. Você não pode perder a oportunidade. Mais uma super oferta. Renault Becane Grand Tour. Esta é uma 1.6, 2013 por apenas R$ 27.900. Só R$ 27.900. É o carro para a família. Pode ter certeza. Tem qualidade, tem conforto e tem preço bom, porque aqui é Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta. Este é um Volkswagen Polo 1.6, é um iMotion 2013 por R$ 30.900. Apenas R$ 30.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Agora, olha só. Este Renault Logan 1.6, é economia no bolso. Este está no GNV. É um carro incrível. É bom para você que trabalha no aplicativo. 2013 é o ano por apenas R$ 23.900. Só R$ 23.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Bancos em Coro. 2011 é o ano de R$ 49.900, que é o preço anunciado hoje na promoção para você por apenas R$ 45.900. Só R$ 45.900. Antes disso, Ellen, tem muito mais aqui no Pátio da Loja, para quem quer um seminovo de qualidade, aqui da Exclusiva Automóveis. Isso mesmo, Fábio. E todos os carros estão abaixo da tabela FIP. Vem para cá que faremos a melhor negociação para você. E você que está vendo a Exclusiva Automóveis no programa BEM10, ainda pode ganhar tanque cheio ou transferência. Vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti